Boa noite, mais um direto ao assunto aqui na Vale TV, nosso encontro de toda quinta às 21 horas. Vocês podem assistir e acompanhar nossa programação pelo canal 14 da NET para Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, para o canal 6 NET em São Leopoldo ou no YouTube e no Facebook, arroba Vale TV Play e depois eu vou disponibilizar o programa no meu YouTube, Mari Fleck, então sigam, façam aquela coisa da sininho, de não sei o que e me acompanhem, assim como no meu Instagram, tá? Eu quero agradecer aqui os apoiadores do programa, a Magic Hands que arruma meu cabelo, make, um beijo para o Val, para a Alice e para a Denise, também ali a Flores, com as flores aqui do cenário, as flores que eu entrego sempre para os meus convidados, a Marília Schneider Acessórios, com os acessórios feitos à mão, um a um, né? Que é uma amiga muito querida, e também a Loja Tequero, que me veste aqui com esses looks coloridos, lindos, maravilhosos, que eu me sinto a top. Vocês que me acompanham sabem que eu sempre estou falando, tanto aqui quanto no Instagram, sobre o poder das conexões, o poder do network, porque eu acredito que elas acontecem no momento que elas têm que acontecer e da forma como tem que acontecer. E foi assim que eu conheci minha convidada de hoje, tá? Em um evento que nós duas estávamos expondo o nosso trabalho e me chamou a atenção o look dessa mulher. Primeiro que ela passou e eu já botei o olho. Eu disse, meu Deus, que mulher elegante, que mulher linda, que mulher... Eu quero ser assim quando eu crescer. Ela alta, morena, alta, bonita, eu nem nascendo dez vezes de novo vou chegar nisso, né? Mas tudo bem. Mas eu achei maravilhoso. E é claro que eu fui falar com ela, porque eu sou metida e eu vou falar... E fui bem acolhida, bem recebida. E eu já estou amando essa mulher. É uma coisa muito louca. E aí, no outro dia do evento, eu convidei ela para gravar o Direto ao Assunto, porque, eu sei, aconteceu uma coisa legal. E também essa conexão, porque a gente tem uma amiga em comum, que é a Leila, né? Leila Garcia, que é uma amigona, nós trabalhamos juntas e é uma amiga de vida. E foi ela que propiciou essa conexão e muitas outras, né? Que eu sigo aí. Então, Patrícia Wilborn, falei certo? Bem-vinda ao Direto ao Assunto aqui na Vale TV. Obrigada. O prazer é todo meu de estar aqui, ter sido convidada e que a gente teve essa oportunidade de se encontrar e de se conectar, que foi muito bacana. Esse evento, né? Esse evento foi lindo. Foi lindo, cheio de propósito e que a gente acabou conhecendo pessoas incríveis. E tu foi uma delas. Ai, ai, digo isso! Não, e a pessoa aqui já se faz íntima, já chama ela de Patti. Ela me chama de Mari, né? Porque eu, posso chamar ela de Patti também. Com certeza. E assim, lá no backstage, está a irmã dela, que é outra queridona, que também dá um super apoio na loja, mas ela é psicóloga. Ela é advogada. Advogada. Ai, eu te achei com cara de psicóloga, tá? Ele é advogada. Preciso falar contigo depois. Mas tudo bem. Mas então, Patrícia. Tu és empreendedora, então. Tu tens a Laluz Conceito Store. Esse nome, eu achei muito legal e depois pesquisando no teu Instagram, eu imaginei e entendi de que essa luz foi a maternidade na tua vida, né? E que a partir daí tu criaste um novo negócio. Porque todas nós, né? Eu acho que quando optamos em ser mães e nos tornamos mães, a primeira dúvida é... E a carreira? E o profissional? E... Só que eu acho que não existe nada mais tão lindo quanto ser mãe. Eu acho, assim, é uma dádiva. Eu sou super realizada por ter conseguido me tornar mãe, porque foi muito difícil. E aí eu quero que tu me conte, assim, como que foi essa criação, a origem do nome. Porque antes tu comentaste que tu trabalhaste em uma grande empresa. Então, tu já vens de uma trajetória, né? Do mercado de trabalho e tu deu uma virada. Sim, sim. Eu vim do mundo corporativo, né? Vim da área financeira. 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 Eu sou formada em contábeis. E a minha carreira toda foi trabalhando no mundo corporativo como financeira. Né? A última empresa também. E com a vinda da Olivia, que é a luz que me inspirou, que me deu coragem, a maternidade... Nossa, é... Que idade ela tá? Tá com um ano e meio. Gente, que amor. É o meu bebê. É o meu bebê. E me transformou, realmente. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar com a moda, de fazer roupa, ou trabalhar com roupa, com looks, montar, composição e tudo mais. E depois a maternidade, aquilo foi um boom, né? Que foi um... Que eu disse, não, é agora, é a minha coragem. Ser mãe é muito desafiador. É o maior empreendimento da vida. Exato. Né? E uma responsabilidade e uma realização, uma felicidade que não tem preço. É um misto de sentimentos e respeito quem opta e escolhe não ter. Com certeza. E temos que respeitar, não temos que cobrar, porque a sociedade cobra. Mas quem opta em ser... Eu acho que assim, a gente se transforma em pessoas melhores. E tu passa a enxergar o mundo de outra forma, né? Eu digo, existe uma Patrícia, e pós-Olívia. Eu prefiro a pós-Olívia. Claro que a gente sabe que existem momentos que a responsabilidade, a gente pira, será que vai dar conta, não vem com manual, é erro e acerto. Mas tudo que é feito é por amor. Muito. E quando eu escuto, eu não sei como é que é contigo. Quando eu escuto, você diz, ai, filho da trabalho. Gente, isso me dói quando eu escuto isso. Ele não dá trabalho. Ele dá cuidados excessivos. Mas não dá trabalho. Não. Então, é tão mais do que tudo isso, né? Sim. Ser mãe, pra mim, é tudo. Foi tudo. Ser mãe. Então, a Olivia me trouxe essa força, me trouxe essa coragem de fazer essa virada de carreira. De empreender, de começar um negócio. Do zero, né? Arriscar. E a Laluz nasceu assim, pós a maternidade. Que disse, não, agora eu quero um tempo pra mim ficar mais perto da minha filha. Ter esse tempo, trabalhar com aquilo que eu gosto, que eu amo de verdade. E tudo começou ali. E a Laluz começou numa noite, numa madrugada. Numa das madrugadas em que eu estava amamentando. E eu disse, gente, eu preciso de alguma coisa que dê aquele estalo. Tu já estavas em licença ou tu já tinha saído do mundo corporativo? Eu estava em licença. Na licença maternidade. E aquilo de voltar e não voltar, voltar ou não voltar, eu disse, eu preciso ir a mais além. Eu preciso. E foi quando despertou a vontade de realizar mais esse sonho. E eu recebi todo o apoio da minha família. Isso é fundamental. O meu marido, que já tem uma empresa há 21 anos aqui no Vale, que me apoia na área comercial. A minha irmã também, que me ajuda na parte de assessoria jurídica e tudo mais. E eu disse, agora é a hora. Agora eu sei que eu tenho condições emocional e eu sou capaz. Então, foi quem começou esse novo projeto. Que legal. Arriscando, né? Arriscando. E o nome foi assim, porque dar nome pro seu negócio, pra sua empresa, é como dar nome pra um filho. É um filho. É um filho, é o segundo filho. É um segundo filho. E foi quando eu estava amamentando numa madrugada. E eu pensei assim, eu preciso de uma coisa que brilhe. Uma coisa que faça com que a mulher se engrandeça, sabe? Que ela consiga expor a luz que ela é. E daí eu pensei, a luz. Então, lá a luz. Olha que legal. Estou vendo, né? São insights que vêm e que, nossa, são mágicos, né? São mágicos. Eu disse, é isso. Eu acordei, meu marido acordou. E eu disse assim, já tem um nome pra loja. Já sei como vai se chamar. La Luz. Que legal. E quanto tempo tem a loja? Cinco meses. Gente, é um bebê. É um bebezinho. Depois de um ano da Olivia, nasceu a La Luz. Nasceu a La Luz. Isso. Mas é um conceito também de loja diferente, né? Sim. Não é uma loja de rua, é uma loja com horário marcado. Que isso também respeita. Porque eu acho assim, ó. Eu consegui, o meu sonho, que eu tive filho tarde. Eu tive a minha segunda filha com 36 anos. A primeira, infelizmente, não. No finalzinho ali, não deu. Mas eu sempre quis, né? Então, hoje eu vejo que a diferença... E é muito engraçado, porque a diferença que eu tenho da minha filha, que são 36 anos, é a mesma diferença que eu tinha da minha mãe. Olha! Sabe? São umas coisas assim, ok. E ela tem o espaço dela, não é porque a primeira, né, não está conosco. Ela tem a Luz dela, ela tem o espaço dela. Tanto que eu tenho aqui, ó. A vida é bela. O nome dela é Isabela. Oh! E... Então, assim, é algo que nos transforma. É algo que realmente nos faz mudar. E quando tu falaste a coisa de coragem, é isso. Nos dá coragem. É um ser tão pequeno. E não é a responsabilidade dela. Ela nos trouxe a coragem pra isso, né? Mas é tão transformador. Muito. Tu vira uma leoa. Tudo tu, né? Tudo tu pode. E se tu não pode, tu dá um jeito. E tudo tu faz por eles. Exato. Porque a gente abre mão de muita coisa. E até esses movimentos que a gente tem visto de mulheres, de grupos de mulheres, né? Vários, assim, ó. Algo que tá tanto de empreendedorismo quanto de autoconhecimento. Que é uma coisa que a gente não trabalhava na gente. É de se olhar e se colocar em primeiro lugar. A gente sempre achou... Claro, tu é bem mais nova que eu. Talvez pudesse ser minha filha. Mas, assim, parecia egoísmo. Não, eu vou olhar pra mim. Mas se tu não te vê bem, tu não dá conta do resto. Não. Né? Então, eu acho que a gente tá numa transformação de geração, de pensamento, de valorização da mulher empreendedora, da mulher mãe, da mulher mulher, né? E são movimentos que eu acho que, assim, talvez eu deixe isso mais pra minha filha, neto, se vierem, que eu não sei se vêm. Mas são caminhos que a gente tem um papel pra resolver, né? Sim, a gente, eu sempre falo, nós somos muitas, mas somos únicas. Então, a gente precisa olhar pra si, ou precisa voltar para a mulher mãe, empreendedora, dona de casa... Esposa. Esposa, pessoas que trabalham no mundo corporativo, para o momento, tu é mulher também, não serve só pra todos, também olha pra ti e te dá esse momento, te dá teu espaço, te dá o teu momento. Para um pouquinho, desacelera, nem que for 10 minutos. Se permite. Para, se permite. É isso aí. E até se permitir a não fazer nada sem se cobrar. É, não te culpa, não te culpa por ficar ali, ó, quero ficar em silêncio, ou quero ficar 10 minutos sem fazer nada ali, quietinha, parada. E eu acho que isso é importante pra gente, porque eu acho que cada vez mais a gente precisa se permitir e exercitar e não se sentir culpada. E eu vejo, assim, que esses movimentos, e eu acho que tem pra todos esses movimentos femininos, e não é movimentos femininos, não é movimentos feministas, a gente tá aqui pra somar aos homens, cada um tem um olhar sobre a vida, sobre o negócio. E se complementam, não tô aqui pra rasgar sutiã, pra levantar a bandeira, não é isso, quem faz, ok. Mas eu acho que quando tu encontra esses movimentos, que eu queria comentar assim, há um tempo atrás, não existia essa união entre mulheres. Existia a rixa, a competição que ainda existe em certos casos. A gente, a mulher leva muito o promocional pro pessoal, a coisa que o homem se xinga lá no meio do jogo, do campo, depois para e toma cerveja. Mulheres que se xingar no meio de uma atividade, depois ficam margarinas, falam mais e ainda fala pras outras. Ai, é bicho triste, tem um homem que morfou, né? Mas eu acho que assim, daí as coisas se criam ou não. E tu vai te conectar com quem tem pensamentos ou valores semelhantes aos teus. Vão ter divergências, sim. Vão ter olhares diferentes, mas tem que ter respeito. E eu vejo muito isso, a gente tá no caminho do respeito, né? De dar a mão, vem cá, deixa eu te ajudar. Vem cá, vem comigo. Vamos juntas que a gente faz a diferença. Porque sozinha a gente não faz, né? Então, cada uma puxando, apoiando, né? E assim a gente vai crescendo, vai evoluindo. E vai... E é isso aí, vai seguindo. E é isso que eu digo assim, ó. Nos conhecemos num evento que tinham 300 mulheres, basicamente público feminino, tinham homens também. Tu vê de tudo. E respeito tudo. Só que algumas situações servem pra gente, outras não. E tudo bem, né? Sim. E é respeitar o espaço do outro. E respeitar as ideias. E apoiar. Né? Porque também tem isso, né? Mas vamos voltar pra tua loja, senão eu vou aqui devagar e já saí lá. E já... Vamos lá. Sou da loja, né? Antes da loja, tu já deu uma série de pistas. Mas assim, eu queria... Tu consegue te definir quem é a Patrícia? Pela Patrícia? É difícil essa pergunta? É difícil, é difícil essa pergunta. Eu posso dizer que a Patrícia é uma pessoa corajosa, né? Que tá sempre na correria do dia a dia, né? Que é mãe, que é esposa, que é empreendedora, mas que também é de família. Que é irmã, que é filha, que é filha, que é mãe na correria. Mas também sou mulher. Também gosto. Aprendi, como tu falou antes, de ter o meu momento. E o meu momento é onde? No meu empreendimento. É na minha empresa, é na minha loja. Que legal, né? Porque durante o dia a gente, né? É correria, é leva a criança pra escola, eu levo a Olivia pra minha mãe que me apoia muito, que tem a minha base. Ah, essa rede de apoio é fundamental. Tu sabes que... Isso tu não sabe, porque a gente tá se conhecendo há pouco. Eu tive a Isabela morando em Curitiba. E quando ela nasceu, eu disse, eu não quero mãe aqui. Eu não quero mãe, eu não quero sogra. Marca, tu tira férias. Nós fizemos esse filho, nós vamos cuidar. Porque a primeira, eu perdi no final, e a minha mãe estava lá. E eu fiquei preocupada com ela. E aí, isso depois deu um revertério, porque tu não vive aquela situação. Que tu tem que, né? Tem que viver. E aí, e foi muito bom. Foi uma coisa legal pra gente. Mas nós voltamos, porque ela é curitibana, mas com um mês e meio ela veio pro Rio Grande do Sul. A gente veio e demuda. Ia esperar seis meses pra voltar. E aí, meu marido, a trabalho, teve uma viagem no Dia das Mães, no exterior. E eu, meu primeiro Dia das Mães. Aí eu vim. E assim, essa rede de apoio com a minha mãe e com a minha sogra foi fundamental. E ter podido compartilhar a minha maternidade com a minha mãe. Sabe? Então, isso assim, foi muito, muito bacana. Essa rede de apoio é precisa e é necessária. É fundamental. É fundamental. Eu, quando eu estive ali, pode vir. Vem todo mundo. Eu fiz, mas pode vir. Vem ajudar. Vem viver. Porque eu olivo é a primeira neta. Ai, que lindo! Então, vamos viver, né, intensamente esse momento. E a... Ai, não fez comercial. Eu esqueci de fazer comercial. Gente, é assim, a gente engata o papo. Não precisa cortar. A gente engata o papo. Já fiz isso. É. Deixa eu tocar direto. Tá, então vamos tocar direto. Daí, tu avisa quando for pra fazer os encerramentos. É assim, produção? É assim que a gente grava. Eu não vou editar o programa, porque eu acho que isso faz parte do ser que engata. Ele veio aqui, fez os negócios e eu, aham, e continuei. Viu? Viu? Não. Vamos deixar fluir, então. Vamos deixar fluir. Vamos tocar direto. Tudo bem. Então, eu me defino como uma pessoa corajosa. Mas que também sou muito sortuda. Sou muito grata por toda a rede de apoio que eu tenho. Pelo incentivo que eu tenho. Mas também sou ligada mesmo no 220. É oito ou oitenta, assim. Sabe? Tem meio termo. É, mas... A gente aprende a ter meio termo com a maturidade. A gente sofre. É, né? Ou algumas coisas que a vida vai nos mostrando. Mas a gente vai, então. Corajosa. Eu me definia. Porque é difícil a gente se definir, né? A gente se olhar. Porque às vezes tu pensa assim, nossa, as pessoas falam, chega, te falam coisas e dizem, ai, será que é mesmo? E não é feio aceitar aquilo. É. E se achar que nem às vezes, ai, tu tá te achando. Tô. É, o problema é meu. Eu já tive baixa estima, já me achei o O do Forró Bodó. Hoje não. Eu acho que eu tenho o meu papel. Eu tenho as coisas boas, tenho as coisas ruins, porque a gente tem os dois, equilibra. Isso aí. E ai, você poder se olhar e se assumir, sem falsa modéstia. Não tô querendo me achar. Mas eu sei que muita coisa, eu sei que eu sou boa. E também assumir quando a gente não é. Não, errei. Não sou perfeita. Tá tudo bem. Não sei. Segue o jogo. Me ajuda? Exato. Melhor frase. Errei. Quero corrigir. Me ajuda? Né? Mas me ensina como fazer diferente. Não só me critica. Me mostra o caminho também. Me mostra o caminho, né? Exato. E é isso. E às vezes, assim, eu escuto muito assim. Nilson, não para. Eu fico cansada só de ver tuas histórias. Eu não sei. É essa a energia. E eu acho que quando eu estiver parando é que eu já tô nas últimas. É sede de viver. É gás. Eu gosto disso. Eu gosto de conhecer. Gente, eu nunca me imaginei estar fazendo um programa numa TV. E hoje, olha só. Onde a Mari tá? Estou aqui no Ovalo TV. Mas é, eu nunca pensei em fazer as coisas que eu tô fazendo. E a vida foi levando. E por que não surfar nisso? Aproveitar, né? Aproveita, aproveita. A vida é uma só. Uma só. E assim, tá. Tu criou o teu filho, a Lala Luz. É com hora marcada? Sim, a Lala Luz, ela tem um conceito com hora marcada. Pra que tu possa ter o teu momento. Tem um espaço agradável. Um espaço que tu se sinta à vontade. Eu também fiz essa questão de horário marcado. Pra que eu possa aproveitar a minha filha. Pra que eu possa aproveitar a minha maternidade num todo. Eu também fui mãe aos 36 anos. Mesmo? Sim, eu tenho. Sim. Ah, eu pensei que era mais... É nova? Mas assim, eu pensei que era mais nova ainda. Não, não, não. Então, eu tive com 36. Então, eu quero aproveitar muito ela. Eu quero aproveitar todas as fases dela. Eu quero acompanhar. Então, eu tenho esse momento. E também eu posso me dedicar à minha cliente. Eu posso me dedicar àquela mulher que está ali na minha loja. Que ela se sinta... Tem momentos pra cada caixinha da nossa vida, do nosso dia, né? Isso. Nada melhor se tu puder organizar, sabe? Então, o momento que a minha cliente está ali, eu estou pra ela. Tu estás única, focada. Focada. Não é ali com ela, pensando, tem que buscar a Olivia, não tem que buscar a Olivia. Será que ela... Ah, ela está bem cuidada, né? E a minha filha está bem cuidada. E eu estou atendendo e fazendo o melhor pra minha cliente. Fazendo o melhor pra mulher que entra dentro da loja. Oferecendo o melhor pra ela. Então, que ela tenha esse momento que ela possa desconectar e aproveitar. E tenha a sensação de, tipo, estou entrando num closet de uma amiga. E quero aproveitar e provar todos os looks que tem aqui. É bem topo de amiga, né? É bem topo de amiga. Foi a melhorização, né? Ótimo. Ótimo. Salva. Então, por isso esse conceito diferente. De não ser uma loja aberta, né? Pra que tu possa ter esse teu momento. Porque pós-pandemia, vamos voltar de novo na pandemia, tudo mudou. O teu comportamento mudou. A tua exigência pra sair do teu lar, pra sair do teu conforto mudou. Eu sei por mim. Então, quando eu vou em algum lugar, eu quero ser bem atendida. Eu quero que a pessoa me dê atenção. Porque eu não vou sair do meu lar pra ir, né? Enfrentar um trânsito terrível. Porque aqui em Novo Hamburgo tá ficando, né? Ou correndo, fazer as coisas com pressa. Não. Eu saí da minha casa, do meu conforto. É curtir o momento. Viver o momento. Isso. E é isso que a gente tem que acelerar. Às vezes a gente deixa passar. O passado já passou. Foi. É o hoje. Tu faz plano pro futuro. Mas tu não sabe se tu vai concretizar. Mudam as rotas, mudam, né? Então, vamos aproveitar. Aproveitar. Então, essa é a experiência que eu quero que a minha cliente, a mulher que vá até a loja que ela tenha. Ali é ela. O foco é ela. Então, por isso que esse atendimento... E tu te realizando no teu propósito, desta tua criação de um conceito de atendimento, de um conceito da seleção das roupas que tu busca, né? Tu tens... Como é que tá no teu Instagram ali? Deixa eu ver. Que me chamou a atenção das roupas atemporais, né? Moda versátil, atemporal e sofisticada. Foi o que eu vi no... Não foi lá. Foi no Like é Uma. Um evento maravilhoso. Por que que não? Já passei pela... Eu sou assinante da Like desde a número 1. Eu coleciono. Olha. Eu tenho o convite do lançamento da Like porque eu sabia que era um grande sonho do Grupo Sinos ter uma revista pro público final. Sim. E eu acho o máximo. Eu fico esperando a minha revista. Eu leio ela. É o meu momento. Você anda... Deixa eu olhar. Eu vou lendo ela de pouquinho em pouquinho. E me chamou a atenção, Narara, justamente os looks. As cores, a modelagem. Eu disse, nossa, que... Claro, já fiquei enlouquecida, né? Calma, tem que segurar. Segura os impulsos. Meu marido vai estar vendo o... Segura os impulsos. Enquanto não organizar uma série de coisas sem impulsos. Mas isso não quer dizer que eu não posso ir lá, né? Por favor, conhecer. Mas me chamou a atenção esse bom gosto. Porque é assim, existe público pra todos. Tem um momento que tu quer investir nessa qualidade, num bom corte. Tu... Eu entrevistei um dos programas de hoje gravados foi com a Laura Mello, né? E falamos sobre isso. Já foi tua parceira, né? Sim. De negócios. Tu pode ter poucas peças, mas com qualidade e jogar entre elas. Tu não é... Tu precisa ter um closet lotado. Às vezes tu tem, tu nem sabe tudo que tu tem. Tu tem um ar. Então, investe daqui a pouco no valor agregado, né? Eu vejo a tua moda com esse valor agregado, com investimento. Qual é a mulher que não gosta de um bom corte? Ai, aquele... Não, aquele teu conjunto branco. Tu vai ficar... Eu te vejo com aquele rabo de cabelo. Gente, eu conheci essa mulher. Ela estava com um conjunto branco de alfaiataria. Uma blusa listada. Ela estava plena. Ela estava de cabelo preso, assim. Meu Deus, que mulher chique. Eu fiquei assim... Mas não é a mulher, sabe? Mas é o que é bonito, tem que ser admirado. Muito obrigada. E tu pode ter pensado assim, que louca dessa mulher vir aqui e falar. Não tenho vergonha de falar, né? Porque se daqui a pouco fosse algo que não me chamasse a atenção, eu não ia falar, não ia te criticar. Nossa, que coisa... Não, simplesmente ia virar o foco para o outro lado. E aí, eu não sosseguei. Enquanto eu não fui ali falar contigo. Mas é isso, sabe? Como tu está falando, Mari. São peças únicas, né? Únicas. São peças assim que são atemporais, que tu pode usar em outros momentos, né? Daqui a anos tu vai estar usando aquela mesma peça. A blusa listada é uma tendência agora, dando uma pincelada, né? No que é moda, no que é tendência agora. Mas o foco é esse, é ter peças de boa qualidade, de um bom corte, de ter um blazer branco básico. Eu te falei, quando a gente estava alinhando, que eu me inspirei no teu look. Ah, eu fiquei muito feliz. Eu te mandei até foto para ela, gente. A minha inspiração aqui. É o que eu tinha investido num look de alfaiataria, né? Branco. E eu não tinha usado ainda. Não tinha tido um momento. Eu disse... Ah, hoje eu vou botar, né? Ai, eu me senti tão poderosa. Daí eu falei para ti, me inspirei. E é, por que não? O objetivo alcançado foi inspirar. Foi, né? O teu look, mostrar o quanto... Me chamaram de enfermeira, né? Ah, mas não. Me olhou e disse, ai, você parece uma enfermeira. Eu disse, eu vou te dar uma injeção, tu vai ver. Ah, que falta de sensibilidade, João Águia. Eu vou entregar agora. Super elegante e moderna, né? Eu estava me sentindo a lindona e que bom. Quando eu saí de casa, eu convidei meu marido para ir, né? Ele disse, Marco, vamos comigo? Nossa, onde é que tu vai tão bonita? Ele disse, eu vou no evento, eu estou trabalhando. Ele disse, eu te comparto. Cara, eu sempre me comporto, imagina. Ainda mais agora com esse look todo branco aqui. Uma alfaiataria divina. Divina. Mas olha só, está chegando o fim do programa. Eu tenho que me despedir porque a gente já emendou direto aqui. Já deu para ver que a gente tem muito para conversar. Muito, muito. E eu vou aguardar a tua visita na loja, na Laluz Conceito. Eu vou. Vou aguardar para a gente conversar mais e conhecer os looks da loja. Deixa o teu arroba para as pessoas te seguirem ali. Já dá o acesso no teu WhatsApp para marcar o horário. Pode ir lá conhecer, não é? Sim. Claro que quem tem um negócio quer que as pessoas também invistam. Mas também pode. Tu não vai de cara te atirar. Mas dificilmente tu vai lá e não vai. Vai sempre achar uma coisa. Vai sempre dizer, ai, esse look maravilhoso. E essa é a proposta. Que tu se identifique com as peças. Que tu, eu sempre digo, trabalhar com roupa, trabalhar com moda, tu vai além. Tu lida com o emocional. E não tem mais nada gratificante que uma mulher colocar a roupa e se olhar no espelho e dizer assim, ó. E gostar do que vê. E gostar do que vê. Sabe? Aquilo te empodera, sabe? Aquilo te dá um outro olhar para si mesma. Uma força. Uma força. Uma força. E essa é a intenção. De montar um look para as mulheres reais. Viu, gente? Viu? Mulheres reais. E homens também podem investir para as suas mulheres reais. Isso aí. E aqui está o... Que agora nós somos amigas, né? Esse é o buquê da amizade. Depois eu te conto como é que é a história do buquê da amizade. Isso é do meu tempo de adolescência. Mas é um presente meu e da Lia Flores. Mária, muito obrigada. Que quem não gosta de ganhar flores, né? Ai, é sempre bom, né? Sempre bom. Na loja sempre tem um arranjo. Isso é ótimo. Maravilhoso para poder inspirar. E que a gente olhe as flores e cada vez mais se veja nela. Que tu brilhe muito. Que tu seja a luz na vida de muitas mulheres. Já és na vida da Olivia, tenho certeza. Não. E das mulheres que te cercam da tua família. E um prazer te conhecer. Obrigada por estar aqui, tá? Eu que agradeço. Beijo, Mari. Beijo. Gente, obrigada. Abri meu coração aqui hoje. E é assim, é real. Não é... Eu falo o que eu penso, o que eu sinto. E é isso. É verdade. Talvez por isso que as pessoas estão me seguindo. E eu tenho esse espaço. Uma ótima noite para vocês. Fiquem na programação aqui da Vale TV. E nos vemos quinta-feira que vem, às 21 horas, aqui. Ok? Beijo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti